Alguém para amar Estava apaixonando outras mulheres Quando eu sonhei Tinha no peito alguém para amar Estava apaixonando outras mulheres Ah ee, ah ee, ah ee, ah São aquilo que eu consegui Estava apaixonando outras mulheres Para fazer uma espécie de dor Estava apaixonando as mulheres E dele seriam mais Mas uma ameaça só Como é o amor Mas um bote E agora, como é o amor Estava apaixonando outras mulheres Me mergulhando bem ali E sempre em ela Andei Nas matas do maior bem E sempre a vida Vem o dia Me abraça, meu amor Mamãe mochila Me ajuda, por favor Balanca me leva Me leva, sou Eu quero ver essa mulher Me leva, sou Eu quero ver essa mulher Minha balanca Me leva, sou Eu vou comigo a subir Na luta e dançamos de andar Foi o paraíso pra mim De hoje em diante Ela é queimada Vira a missa Mola do meu coração Mise no meu mundo Vamos viajar Não fala nada Minha gingambanguei Não fala nada Minha gingambanguei Deixa minha viola Para me dizer Vou cá E deixa minha viola Para me dizer Se eu quero ver Se eu quero ver Se eu quero ver Se eu quero ver Não sei Quanto cuba muda tanto Não sei Se veio da luna Não sei Lunda noite e papá Não canso uma mawe Não sei Só sei que deixou gostei Não sei Se veio da Namib Não sei Duas azuis Não sei Ai ué Uam ué papá Não sei Só sei que ela me feitiçou Só sei que ela me feitiçou O gosto de amor Obrigado Passamos agora para a sessão Autógrafo Para, João Ajuda Para, João 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 Para, João